carreira 10 adiantei aqui novamente faça que duas correntes vêm aqui onde tem as três correntinhas tá vou fazer aqui dois pontos altos duas correntes novamente aqui mais dois pontos altos duas correntes novamente nesse mesmo lugar mais dois pontos altos ok feito isso faço duas correntes tinhas aqui no próximo leque eu faço mais dois pontos altos duas correntes tinhas e mais dois pontos altos ok assim tá então é dessa forma está ficando ok o restante é igual tá vocês podem seguir fazendo normalmente tá bom é só aqui que vai mudar carreira 11 adiantei novamente agora eu faço as duas correntes tinhas bem aqui no primeiro espaço tá e faço aqui um leque dois pontos altos duas correntes tinhas e aqui dois pontos altos ok vou fazer aqui uma correntinha tá aqui no próximo espaço eu faço novamente dois pontos altos duas correntes tinhas e aqui mais dois pontos altos ok vai ficando assim tá aí vou repetir duas correntes tinhas bem aqui no próximo leque e faça novamente dois pontos altos duas correntes tinhas e dois pontos altos ok agora aqui é só repetição eu sigo fazendo as três correntes tinhas prendendo aqui nesse espaço e faça que meu ponto alto minha correntinha no leque ok então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira tá bom aqui na carreira 12 eu vou seguir fazendo um leque duas correntes tinhas aqui no seguinte faço novamente um leque tá dois pontos altos duas correntes tinhas dois pontos altos faço duas correntes tinhas e dois pontos altos tá aí faço novamente duas correntes tinhas e aqui no leque novamente meu leque dois pontos altos duas correntes tinhas e dois pontos altos ok e aqui eu sigo fazendo uma correntinha ea minha bolinha então eu venho aqui no primeiro espaço do leque e faça aqui dois pontos altos juntos três correntes tinhas e vou seguir fazendo assim até o final aqui a carreira 13 fiz aqui tá o meu leque faço duas correntes tinhas vem aqui no próximo leque e vou repetir aqui dois pontos altos dois pontos altos duas correntes tinhas e aqui mais dois pontos altos ok eu vou vir aqui onde tem duas correntes tinhas e vou fazer mais um aumento então aqui dois pontos altos duas correntes tinhas e dois pontos altos tá passo para o próximo leque e faço novamente dois pontos altos duas correntes tinhas e dois pontos altos aqui assim tá faço duas correntes tinhas passo para o próximo leque e vou repetir aqui dois pontos altos duas correntes tinhas e dois pontos altos e aqui eu sigo fazendo né as argolinhas três correntes tinhas pega que faça um ponto baixo uma duas três quatro cinco pulo duas bolinhas aqui no próximo espaço um ponto baixo e assim eu vou agora vou explicar uma coisa aqui pra vocês vocês observam que sempre aqui bem no centro é onde eu faço os aumentos tá e essa carreira vai ser a última que vai ter o aumento aqui se você quiser seguir fazendo mais aumento para fazer uma saia ou capinha tá você vai seguir fazendo copiando aqui ó tá olha só então na próxima carreira eu faria o leque tá olha só aqui tá uma correntinha o leque uma correntinha o leque uma correntinha e assim por diante tá e você sempre olhando aqui ó pra seguir fazendo os aumentos tá então é só olhar aqui tá bom e você vai seguir fazendo dessa mesma forma você vê aqui também que tem carreira que não tem aumento tá continua repetindo só então aqui ó tem duas correntinhas depois aqui tem duas correntinhas aí aqui sim eu abri né essa parte aqui pra fazer o aumento então você vai fazer nesse leque central tá a mesma coisa aqui aí logicamente que depois você vai seguir fazendo igual esse daqui essa carreira carreira depois esta carreira e segue fazendo novamente tá bom então é só olhar aqui que dá pra fazer os aumentos tá bom aí você pode deixar a sua saia bem rodada tá bom enfim dá pra fazer certinho tá bom carreira 14 fiz aqui meu leque faço as duas correntinhas aqui eu sigo fazendo meu outro leque tá agora vou fazer uma correntinha e faço meu leque aqui assim tá dois pontos altos duas correntinhas dois pontos altos faço novamente uma correntinha e faço novamente meu leque ok aqui assim faço duas correntinhas e aqui eu faço meu outro leque ok então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira tá bom assim ó essa carreira é a carreira número 15 eu vou seguir fazendo um leque duas correntinhas um leque duas correntinhas um leque duas correntinhas um leque tá e aqui eu sigo fazendo normalmente igual aqui tá então agora é o seguinte essa carreira a carreira a carreira a carreira 15 16 17 18 19 e 20 vai ser exatamente igual tá não vai ter mais aumento então aqui é só seguir fazendo desta forma aqui igualzinho o leque duas correntinhas um leque duas correntinhas um leque duas correntinhas tá bom então agora a carreira 15 15 igual. então agora a gente vai fazer a separação mangas frente e costas ok então aqui olha só na manga 18 18 arrows depois o marcador aqui então fiquei com 18ziejús um aumento o leque eo um aumento da 138 então outra manga vai ser igual eu vou abrir aqui pra vocês verem 13h no tá olha só então aqui nas costas e na frente tá vai ficar com 3 leques tá e dois aumentos ok bom antes de começar a primeira coisa que vou fazer aqui é o seguinte eu venho aqui onde tem essa bolinha tá aqui onde pus o marcador tá pra separar as mangas aqui a manga tá bom vou pegar um pedaço do fio e vou fazer aqui ó assim dessa forma aqui eu conto um dois três quatro cinco seis sete oito 9 10 11 12 13 correntinhas eu pego aqui no mesmo lugar do outro lado tá bem na primeira bolinha e prendo com um ponto baixíssimo tá bom então aqui eu já posso cortar meu fio e vou fazer lá do outro lado a mesma coisa fazendo 13 correntinhas tá aqui eu já posso tirar meu marcador ok assim dessa forma que ó tá vai ficar assim ó aí a manga ela vai ficar né melhor tá até que grandinha olha só em grandinha tá bom então aqui eu vou seguir fazendo né do jeito que tá aqui o leque duas correntinhas leve duas correntinhas tá normal faço aqui meu leque do jeito que é pra fazer tá vou seguir fazendo normalmente tá quando eu chegar aqui aí eu venho mostrar pra vocês aqui debaixo do braço tá bom então chegando aqui debaixo do braço tá eu fiz aqui as três correntinhas eu vou pular 123 aqui no quarto eu faço meu leque tá dois pontos altos duas correntinhas correntinhas e dois pontos altos eu vou pular 12345 aqui na sexta correntinha eu vou repetir mais um leque aqui dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos aqui assim tá aí eu sigo fazendo meu ponto fantasia né três correntinhas prendo aqui com um ponto baixo aí eu faço uma duas três quatro cinco pulo duas bolinhas aqui no seguinte tá faço ponto baixo e conseguir fazer normalmente tá bom então aqui é o seguinte se você achar que tá com muito aberto né a manga ficar muito grande então você pode diminuir seis correntinhas se você achar que deve fazer um pouquinho mais você pode aumentar seis correntinhas ok então pra começar a fazer né o barrado vocês vão terminar aqui ó onde tem as argolinhas tá bom então aqui é o seguinte vou fazer uma correntinha aqui no meio do leque um ponto baixo duas correntinhas vem aqui no nesse espaço faço um ponto baixo duas correntinhas aqui no meio do leque um ponto baixo duas correntinhas então eu vou seguir fazendo assim até terminar aqui tá então aqui quando chegar aqui eu venho mostrar pra vocês então eu cheguei aqui tá ó fiz duas correntinhas eu vim aqui nesse espaço faço um ponto baixo faço duas correntinhas eu vim aqui na argolinha faço um ponto baixo duas correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo duas correntinhas passo para a próxima argolinha um ponto baixo duas correntinhas no mesmo lugar um ponto baixo duas correntinhas aqui na próxima argolinha um ponto baixo duas correntinha um ponto baixo duas correntinhas aqui no meio do leque um ponto baixo duas correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo então é assim que eu vou dar a volta tá nessa primeira carreira do acabamento então aqui pra terminar duas correntinhas vem aqui no ponto baixo faço um ponto baixo baixíssimo entra aqui nesse espaço um ponto baixíssimo faço uma correntinha e um ponto baixo aqui tá então agora eu vou fazer assim três correntinha três correntinhas e fecha aqui um pico tá com um ponto baixíssimo faço uma correntinha vem aqui nesse próximo espaço faço um ponto baixo uma correntinha aqui no próximo espaço um ponto baixo e faço um pico picô 3 correntinha 3 correntinhas fechado com um ponto baixíssimo uma correntinha no próximo espaço um ponto baixo uma correntinha no próximo espaço um ponto baixo e um pico ok então é assim que eu vou seguir fazendo essa última carreira aqui ó o acabamento ok bom eu vou aproveitar que estou fazendo o acabamento e vou fazer o acabamento aqui na parte de cima aqui está um pouquinho largo pra mim tá eu vou tentar fechar um pouquinho aqui ó aqui eu faço uma correntinha estou bem no meio do leque o leque está de ponta cabeça tá aqui mesmo nesse mesmo lugar vou fazer um ponto baixo eu faço uma correntinha de espaço tá aqui vem aqui nesse espaço faço um ponto baixo faço uma correntinha vem aqui ó onde tem um ponto baixo e faço um ponto baixo faço uma correntinha aqui nesse espaço um ponto baixo uma correntinha aqui nesse ponto onde tem um ponto baixo eu faço outro ponto baixo tá faço uma correntinha nesse espaço um ponto baixo uma correntinha e quando eu for pegar aqui eu não pego aqui ó vai ficar um buraquinho né eu pego aqui no meio do ponto baixo tá aqui assim ó ok pra não ficar um buraquinho tá bom não ficar muito feio aí eu faço uma correntinha aqui no espaço um ponto baixo e assim que eu vou seguir fazendo ó tá aqui ó então aqui ó uma correntinha aqui no meio do leque eu faço também mas só que eu vou pegar aqui com auxílio de outra agulha né eu pego uma agulha mais fina e vou pegar a laçadinha que tá aqui dentro ó tá pra não pegar uma só tá bom então pra fazer aqui ó no meio do leque tá eu abro o leque assim pega essa laçadinha dessa forma aqui ó ok e faça que o ponto baixo aí depois eu troco a minha agulha se você gostar dessa parte aqui né ele larguinho você pode fazer com duas correntinha tá eu estou deixando mais fechada porque eu não gosto muito aberta então aqui estou colocando apenas uma correntinha tá bom dessa forma aqui ó tá chegando aqui eu fiz uma correntinha e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo no ponto baixo onde eu iniciei tá aqui eu faço uma correntinha e um ponto baixo aqui onde tem uma correntinha eu vou fazer um ponto baixo e onde tem um ponto baixo eu vou repetir o ponto baixo tá eu vou fazer um ponto baixo tá bom nessa última carreira eu vou fazer o ponto caranguejo tá porque eu quero que aqui ela fique firme e não ceda ok ok então aqui ó é só voltar para trás tá fazendo um ponto caranguejo ok eu vou seguir fazendo assim a volta inteira e essa será minha última carreira bom agora vou fazer a manga aqui tá então na manga eu fiz uma alteração fiz uma diminuição tá porque aqui é bem grande e essa blusa aqui pra esse tamanho que eu fiz dá até pro tamanho gg ok aí pra quem usa o tamanho gg não precisa fazer essa alteração que eu vou fazer agora tá bom bom como eu gosto de manguinha um pouco mais estreita né então eu vou fazer uma diminuição aqui tá então aqui eu vou seguir fazendo ponto né igual é o ponto normal tá então aqui eu vou começar fazendo as três correntinhas e faço aqui o meu leque tá um ponto alto duas correntinhas e o ponto alto aqui novamente mais um ponto alto agora ao invés de colocar duas correntinhas aqui eu vou colocar uma correntinha tá vem aqui no próximo e faça que o meu leque dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos tá aqui eu vou seguir fazendo aqui tem o meu leque então eu vou fazer uma correntinha ouvir aqui no leque e continuo fazendo meu leque normalmente tá bom aqui ó seguindo o ponto fantasia tá aqui dessa forma faço uma correntinha e passo para o próximo leque e faço aqui dois pontos altos duas correntinhas dois pontos altos eu vou dar a volta fazendo desta forma a diminuição de uma correntinha aqui entre um leque e outro ok então aqui eu segui fazendo tá três leque então 12345 que é da pala tá e mais três que é da manga ok e o acabamento eu fiz igualzinho que eu fiz na parte de baixo da blusa tá bom e olha só com a senha desse jeito aqui com uma correntinha tá aqui é duas ó que é parte da pala e aqui onde tem uma é a parte da manga tá bom olha só vai ficar assim ó tá e aqui bem no centro aqui que vai do ombro pra cá ele fica o leque ok ok tá e aí tá e aí ok tá e aí tá e aí